Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando eu fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme, de ciúme Abre essa porta de um mês e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de um mês pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado 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 Do meu lado